Olha, tá chegando o dia dos namorados e a gente já já vai dar dicas bem especial pra você, mas vocês viram que antes do intervalo comercial, eu falei da marcha pra Jesus ontem. Foi lindo demais e a gente vai conferir agora a matéria. No início da tarde, milhares de fiéis se concentravam no Balão do São Cristóvão, zona leste de Teresina, para o início da caminhada. Puxado pelo trio elétrico, o evento começou por volta das 16 horas. E mesmo sob o sol da tarde teresinense, o sentimento era um só. O sentimento de estar aqui hoje é maravilhoso, porque é a primeira vez que eu venho, eu tô amando! Tá sendo muito extraordinário, meu Deus, o momento de conexão com Deus, o momento de realmente viver e ficar, porque Ele que é o digno de toda honra e toda glória, não é mesmo? Após três anos, a marcha pra Jesus retornou em 2023, com muita fé e adoração para as ruas de Teresina. A 22ª edição do evento trouxe milhares de cristãos para as ruas da cidade com o único propósito, celebrar a paz, a alegria e a vida. Nós estamos assim em êxtase, porque passamos três anos recuados longe, e olha isso aqui, gente, todas as famílias reunidas em nome da vida, em nome da paz, em nome da alegria e de uma nova esperança. Isso aqui é demais! Foram três anos muito difíceis, três anos de desafios, fomos provados, mas saímos desses três anos prontos para viver o novo tempo. Por isso que o tema da marcha esse ano é Novo Tempo. Estamos prontos para viver o novo tempo, e cremos que Deus vai fazer algo extraordinário na nossa cidade e no nosso estado. O encontro era para toda a família e reuniu fiéis de todas as idades. Um show de humor que promete arrancar gargalhadas do início ao fim. É um sentimento muito bom, muito legal de poder ficar aqui na Marcha Pra Jesus, em cima desse trio, onde está tendo muitas músicas evangélicas, músicas para Deus, para o nosso Deus. Nós declaramos que tu és o senhor dessa cidade. Nós declaramos que tu estás entronizado sobre esta cidade. O evento já é consolidado no calendário anual da capital do Piauí, e segundo a organização, é a maior marcha para Jesus do Nordeste. O percurso começou na Avenida João XXIII, atravessou a ponte Juscelino Kubitschek e chegou à Avenida Frei Serafim. O trajeto contou com sete paradas, para orações pela paz, saúde, educação, segurança e também pelas igrejas de Teresina e do Piauí. Ela se tornou a maior marcha do Nordeste, mas a maior marcha do país é São Paulo, que reúne 2 milhões de cristãos. Aqui, na época passada, já reunimos 250 mil pessoas. Muitos caminhavam orando, louvando e agradecendo pelas graças alcançadas, seguindo mensagens de recomeço e esperança. Para o organizador geral do evento, a Marcha para Jesus em 2023 vem em lembrança dos anos de pandemia e também para declarar um novo tempo pós-Covid-19. Graças a Deus, nós estamos retomando, né, depois de três anos, com muita alegria, muita expectativa, também com o sentimento de perda do nosso querido. Mas, graças a Deus, os cristãos não se desmotivaram, estamos retomando de volta e a alegria para mim é muito grande. Já era noite quando chegou ao fim o percurso de aproximadamente 5 quilômetros no cruzamento da Avenida Frei Serafim com a Rua Coelho de Resende, com o show do Ministério Amém. E mesmo após toda a caminhada, não havia esboço de cansaço. Pelo contrário, crianças, jovens e adultos entoavam todos os louvores do grupo. A Marcha para Jesus contou com o apoio da Livraria Shekinah, Aliança de Pastores de Teresina, Igrejas do Piauí e Governo do Estado. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus... Toda banda!